Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Galera, antes de começar esse vídeo aqui, eu só queria falar pra vocês, cara, que eu soltei um videozão novo lá no canal de vlogs, cara, contando um pouco sobre minha carreira profissional e também respondendo a grande pergunta que vocês me fazem tanto em relação ao BRD, fechou? Corre lá, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 2 mil, o link tá na descrição do vídeo aí, fechou? Chega chegando lá, não se esquece de deixar o like aqui também, cara, deixa o like do vídeo, se inscreve aqui no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Tá bangado, Marcos. 8 horas da manhã, o cara vai puxar a fila, tá 20 minutos na fila, os cara ficam doidos. Puxa o meio. Tem escuro. Bombe e CT. Escuro e meio. CT, o bombe. Vamos botar CT. Tem um que tomou o HS. Tem mais um escuro baixo. Mais um meio aqui. Deve ser o que tomou o HS. Dois meio. Tem dois varandas, tá? Bom pra tá base. Vou pegar. Ah, o cara tá me marcando aqui. Varanda, varanda. Varanda mais um. Varanda não dá, vai falando. Tá dentro do bombe aí, gente. Varanda, varanda. Ele recuou, ele recuou. Isso aqui é lucker de qualidade. Tá me ajudando aí, Hans? Vai, pão. Mostra o seu potencial, pão. Vai, pão. Viu, já escuro lá, mano. Nossa, cê é trava não, viado. Isso aqui, mano. Não adianta... O que é o cara da RKZ? O cara da RKZ escondido. Porra, evita fazer utilitário aí. Sério mesmo, porra. Ah, a gente travou. A gente travou. O cara do primeiro. Bora, 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 bora. Passa, passa pulando. Passa pulando aqui, Max. Duvido. Tem dois, tem dois aí. Tem dois aí. Dois no bom que tem outros. Vamos lá. Não, mano. Eu não vou correr na vida. Vai lá, passa correndo. Passa correndo. Duvido. Eu vou bangar. Porra, Renan, assim tá... Ai, movi, vai, cara. Ih, meu, fi, tá rolando pra agora. Chega a sua mano. Vai lá, pão. Você mata aí, pão. Não, o cara me deu um... Mano, cê quatro, tá nem dá, bê. Tá só com vocês. Ah, não erra, mano. Nossa. O cara tava sem scout, filho. Porra, cê cara tá na B. Legal. Uhum. Interessante. Claro, aí o nosso time P dela, ó. É o Renanzinho. Eu quero. Só que já era. Boa, não. Boa, não. Volta aí, p***a. Sai, p***a. Ah, vai voltar. Filha da p***a. Vai voltar. Dois barra. Todo mundo foi atrás dela. Mano, o cara tá me acertando. Tiro tudo na e p***a, mano. Pego pra c***a. P***a, não tem medo de tocar tiro não, mano. Aê. Sambadeira do c***o. Sambadeira do c***o. Bora, Renan. Vai pra B, vai pra B, vai pra B, vai pra B, vai pra B. Vai pra B, rotação era A, tudo. Eu vou ir, mano. Eu quero só um trem aqui. Deime aí, Hans. Ele foi deslocado. Ele roda muito rápido. Aviso aí. Acabou, acabou, acabou. Minha cara não bomba. Tá, mas... Tá aqui, Max. Eu queria ir, ó. Para de mim, velho. Para de mim, para de mim. Bora, 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 bora. Domina, domina. Dois, 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 dois. Dois barra. Quero bater em dois aqui, não. É um miado, cara. Mais um barra. Tão moleque, três smokers. Tão moleque, três smokers. Tem, né, smoke aí. Falei, três, smoke aí. Falei, três, smoke aí. Falei, três, smoke aí. Matou. Matou, dois, smoke. Parado, eu controlo ele. Pegou o Valorant, cara. Que f*** é essa? Os caras tinham que abrir um livro. F***. Abriu, mano. O filho da f*** do f*** entrando na minha frente, mano. Barra avançada. Não, não tem barra não. F***, acertei. Quem foi que fez a smoke errada? Mais um bombe. Bombe e rampa. Deve estar RKZ, meu filho. Nossa. Tá, funda. Você curtiu a telinha? Nossa. Por que o Valorant está arrumando? Gente, um orgulho. Ele só vai ficar. Acho que eu vi ele, cara. Não sei, não. Nada, nada, nada. Passou, tá? Ninguém passou. Vou voltar, vou voltar, vou voltar. Ah, eu vou pro pagode. Vou pro pagode. Base. Base bomb. Baguei base. O que é que é que é que é? Nossa, mano. O cara tá na... Oi, esse moleque bem tá muito f***o. Tá na base, ele. Tá na base. Você arrumou o kit do player lá? Tá bom, hein. Não, isso aí é do mesmo. Se eu quiser ir pro Valorant, eu vou, mano. Eu também. Agora só ganha essa aqui. Olha, ele me amassou, mano. Pega minha AWP, hein. Que isso, que isso, que isso, que isso. Ele tá de AWP, tá? Só pra previsar o C. Pode, Hans. Tô ligado. Tô em smoke aqui. Meio, meio escuro. Passa o cara do meio. Parei ele. Oh, dá pra essa AWP, hein, Hans? Vamos morar mesmo? Um de vida aqui, meu rei. Aqui na E-Pão. Vou te mostrar como é que a AWP joga. Meio, 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 meio. Ah, eu tenho que jogar de AWP. Repica, repica, repica. Repica na porta, repica na porta. Tá lá atrás. O cara tá... Mas aí, não joga, c***o. Ah, deixa eu bater a escada do bombe aí, c***o. Tô nervoso com ele, pera aí. Deixa eu passar essa p***a. Eu levei smoke no time certo, hein, pro Max. Olha o cara que é com o meio smoke aqui. Olha lá, olha lá. Tá achando que é o Batman. O cara perdeu a C4 lá de novo. Ah, mano. Aqui, olha. É o único morto do Roger. Escuta, Arun. Como que você não perdeu? Você é o único morto. Esse 4 tá no seu corpo. Olha lá, olha lá. O cara... Atencion, manito. Ah, já. Só não recebemos o sub. É, eu vou dar o sub ainda, calma. Ah, mano. Quem é o cabeça de c***o? Ah, mano. Ô, mano. Vai. Vai, vai. Varada, varada. Vai. Pegou, varada. Tem escuro. Valeu. Abra o porto. Carro, carro. É o bonfa, mano. Mano, é o bonfa. Tem sem bala. Nada é meio. Qual a gente vai tomar a bala aqui? Tem que é um meio. Matei um meio. Mais um meio. Cara, eles correm muito bem com essa p***o, velho. Varada também, Max. Varada ou CT? Eu não sei. C4. Você matou o C4? Tô sabendo. Vai vir aqui, ó. Vai nada? É, minha varada também é atrasada. Não vai. Ele tá chocado, Zecapa Gordinho. Já ganhei esse já. Zecapa Gordinho. O Pagodinho tá 5 para 10, mano. Foca a boca? O Max não ganha isso aí, não, mano. Seu Max pede pro Zecapa Gordinho, mano. Erra, meu W. Eu não sei quem esmocou aqui, não. Mas me esmocou. Mano, o cara tá tocando contra-alpe. Pera. Eu que esmokei. Oxi. Tem meio, tem meio, tem meio. Eu que esmokei pra poder pegar o cara do... Seguir pra em mim, mano. Tá me varada. Ô, dá pé aqui, pô. Na moral mesmo. O cara consegue subir. Varada a um. Varada a outro. Deu meio, deu meio. Só amassar varada aí, viu? Peguei base 1. Nossa, o CLT casual de novo, veitando amigo dele, velho. Ah, tá meio aí, ó. Varada. Varada, passando varada. Mano, já é o segundo round que o CLT faz isso. Sério? Sério? Não entendi, não. Tomou tag fundo. Vai ser bem nada. Vai ser o fundo. Passou varanda. Varanda. Eu acho que o pão tá... Tá a costa ali, mas... Com certeza. Ah, o pompa de novo. O pompa de novo. Mano, o cara pula a CT, me dá um porradão. É crime, cara. Nossa, tem muito fundo. Fudeu. Vou dar uma pedrada nesse alpe. Tem fundo, viu? Muito cego, muito cego. Vai passar... Vai passar fumo. A moral, velho. Ah, ele sobe. Paga, Max. Paguei. O que é que aconteceu ali? Você... Tá atirando o cara? Por quê? Eu tava carregando. Ah, esse vai ser muito B, velho. Aí, ripcou ou morreu? Vai ser pra B mesmo, o cara tá cravado de alpe. Escutar as coisas. Vem varanda. Cadê-me aí? Mano, o Renato atorando, tá? Tá, ele é doido. Varei meio um. Cara, eu tava perdido do que tudo, velho. Não tem até outro. Cara, eu tô achando que esse underline, ele tá querendo ser banido. Isso aí que ele tá fazendo com o time dele é sacanagem, mano. O time dele todo esse cara do varei, ele tava escondido na base, ele agachado. Ih, peguei 15 mil. Mano um GG. Mano um GG. Mano um GG. Mano um GG. Right?